A Justiça Federal determinou que a Caixa Econômica revise contratos do FIES e devolva aos estudantes o dinheiro pago a mais pelo financiamento do curso superior. A decisão foi em resposta a uma ação civil pública do Ministério Público Federal em Goiás proposta em 2009. Na ação, o MPF questiona a base de cálculo feita pela Caixa Econômica e pela União para determinar os juros cobrados nos contratos de financiamento dos cursos superiores para alunos de baixa renda por meio do programa FIES do Governo Federal. Para o Ministério Público Federal, o banco cobrava de maneira ilegal a capitalização de juros. A Justiça determinou também que a Caixa e a União sejam obrigadas a restituir aqueles contratos que já foram pagos a mais em relação aos juros do saldo devedor do financiamento. Os estudantes ainda precisam aguardar o trânsito em julgado da ação para saber se terão direito a esse crédito extra junto à Caixa Econômica. A medida irá atender aqueles contratos assinados antes de junho de 2011, já que nessa data foi editada uma lei federal que autorizou a instituição bancária a fazer esse tipo de cobrança. Por telefone, a Procuradora da República que propôs a ação esclarece que caso a Caixa não recorra da decisão, os estudantes só precisam procurar a agência onde conseguiram financiamento para receber o que tem direito. Caso ela venha a ser confirmada e de repente dos estudantes, aí os estudantes deverão procurar o agente financeiro onde foi feito o FIES, e que a própria Caixa faça um recálculo do saldo devedor, do que foi pago já, do que já foi pago pelos estudantes, até essa data de 2011, e a própria Caixa vai fornecer o extrato do que deverá ser devolvido ao estudante.